Muito bom dia, passando pra dizer que hoje é uma segunda-feira bem maravilhosa. Enquanto temos uma nenenzinha ali, 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 tá vendo? Tirando um soninho ainda. Temos um bebezão aqui fazendo uma grande de uma festa, de uma baguncinha, acordou cedo hoje. E eu tô passando pra dar bom dia, dizer que aqui em São Paulo está um friozinho bem gostoso, mas que vai ser um dia muito especial. Um dia, ó, posso saber o que você tá fazendo aí? Eu tô botando pra eu sentar. Você tá botando pra você sentar? Sim. Ó, tem neném que prende o dedinho aqui, não tem? Você já prendeu uma vez, não já? Vamos deixar quieto isso? Não. Quer que eu te ajude? Me deu uma agonia o dia que prendeu o dedo aqui, gente. Esse negócio tá aí tanto, 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 tanto. Não diz isso, né? Você vai de novo. Gente, hoje vai ser um dia diferente, viu? Eu aderi o movimento pause e vou me desconectar daqui por 24 horas pra me conectar 100% comigo e com a minha família. Vamos junto? Eu vou deixar aqui o link da página oficial do movimento pause e depois eu vou mostrar pra vocês como foi. Eu vou deixar aqui o link da página oficial do movimento. Eu vou deixar aqui. Eu vou deixar aqui. Obrigado.